Quer ser vencedor, tenha valente andando perto de você, tenha gente que quer tornar seu sonho uma realidade. Belém estava sitiada pelos filisteus, dominada pelos três homens. Davi disse, eu quero beber daquela água, quem me dera? Os três homens disseram, vamos lá buscar água para ele, vamos tornar o projeto dele, o sonho dele uma realidade. Ali, tu tem que ter gente que chuta para o mesmo gol que você, gente que torce por você, que fica feliz com a sua, e tu pensa que isso é fácil? Não é não, não é, você quer ver? Seja franco de todo o seu coração, se eu falasse agora aqui, gente, hoje eu ganhei uma Mercedes de presente. A maioria, se não quase todos, pensaria, poxa, podia ganhar uma Mercedes também, né? Eu nem ligo dele ter ganho não, mas, poxa, uma Mercedes, caramba, uma Mercedes, poxa, difícil quem ganha a Mercedes, hein? Pô, mas eu queria a Mercedes também, é, torcer para a vitória dos outros é ruim, porque pior que não acontecer na vida da gente, é acontecer na vida de quem está perto de nós. Mas, o de longe a gente nem liga, é, se o Leonel Messi ganhar uma Mercedes, você nem fica chateado. Agora, se seu irmão ganhar, dá uma vontade, hein, 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 hein. Por isso que eu falo, você tem que andar com quem sonha, com quem quer ir adiante, com quem, você quer ver? Porque, a senhora quer casar, aí a senhora vai contar seu sonho para uma menina que ainda não casou. Aí você fala assim, menina, eu estou querendo casar, mas eu quero um homem rico, alto, louro, do zóio azul, crente, fiel, romântico. A outra que não casou, menina, esse homem não existe. Acorda, garota, acorda, se enxerga, você nem tem atributo para receber um homem desse. Agora, se você contar essa história para uma pessoa que sonha, se você tiver uma amiga sonhadora, e contar isso, enquanto você está contando, a amiga já está assim, ó. Querendo que você acabe de contar, e a hora que você acabar, ela fala, pois é, garota, eu quero moreno. Alto. Porque quem sonha, gosta de sonhar, e quem não sonha, detesta. Então, tu fica andando com quem não sonha, com quem não tem futuro, com quem não estudou. Você anda com quem não tem perspectiva. O que você vai ter? Nada. Então, você olha Davi, Davi andava com o Vá, porque ele era o quê? Porque ele era valente, ele andava com o quê? Ele era o quê? E por ser valente, ele andava com o quê? Você é inteligente? Então, você anda com quem? Você é trabalhador? Você anda com mocego? Você é fiel? Você anda com adúltero? Isso, isso. Você está entendendo? Traga gente que vai jogar combustível nos seus sonhos. Não ande com gente que vai jogar água nos seus sonhos.